Se você ainda não tem o nível superior de ensino, aproveite agora a oportunidade que a Unopar está dando pra você. A Unopar é conhecida e reconhecida em todo o Brasil e tem cursos com mensalidades que cabem no seu bolso. Conheça, venha pra Unopar, faça uma visita, entre no site, conheça toda a nossa plataforma, tudo aquilo que estamos oferecendo pra você, de Araguaína e de toda a região. Estude com o seu tempo, estude com a sua dedicação e se torne uma pessoa bem sucedida. Não perca tempo, vem pra Unopar. Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se preparar pra ir além. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E pra você virar o jogo, a Unopar tá do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Tu é a sua bandeira.